Olá, olá, olá! Começando o Rabisco do Dia Diferente hoje, Jéssica. De uma maneira diferente. Tudo bem? Estamos improvisados hoje. A gente está gravando no meu escritório. A gente está gravando no escritório de advocacia do Chabé Bonito. Quero fazer um ensaio novo. Acho que ia ser legal. Vamos pensar nessa hipótese. A gente vai pensar. A gente pode fazer um ensaio comemorativo de um ano. Eu e você, aqui no escritório. Aliás, o pessoal que está ouvindo, nós temos novidades que a gente não vai falar ainda. Mas sobre um ano de rabiscos, hein? É, aguardem, aguardem. Olha, altos preparativos, hein? Sim, sim. Hoje a gente está gravando aqui porque o nosso estúdio teve um problema técnico. Nosso estúdio não, né? O estúdio que a gente grava. Hoje a gente está gravando tomando café. Eu gosto de tomar café, mas também a temperatura está insana. Então é impossível tomar a chope neste momento em postos de calça. Eu tenho risco. Eu quero. A pessoa tem que ser muito foda porque está muito frio hoje. E aí já ficou de ressaca da Flip já? Não, ainda não. Ainda estou de ressaca. Ainda não consegui parar de postar fotos da Flip. Nossa, a gente cansou, né? Eu ainda não... Mas foi bom? A minha perna ainda dói. Cansaço bom, né? Foi muito bom. Foi a primeira vez que eu fui, assim. Eu amei. Aliás, eu fui muito porque você falava tanto e quando teve o convite para o Copa Belvoar, aí eu falei, agora tudo encaixou. Aí o Jorginho me chamou para mediar a mesa, o Marcelino me chamou para mediar a outra. Você também já foi trabalhar um pouco também. Aí eu falei, não tem como não ir, né? E foi tão incrível e foi tão mágico. Eu não queria vir embora. Qual foi a sua definição para a Flip? A minha parece que eu estou num playground de escritores. Uma picareta intelectual. Um crossfit literário. Um crossfit literário. Estão dando aquelas pedras lá. Crossfit é necessário, porque eu descobri que eu estou em plena forma física, no ápice. Eu resisti. E você sabe que o que me chamou muita atenção da Flip foi que eu já fui em vários eventos literários e a maioria foca muito na venda, né? A Flip não foca tanto na venda de livro. Tem as pessoas vendendo livro constantemente, mas o foco, por ser um festival mesmo, ele distribui muito os conteúdos e a pluralidade que tem. Você conseguia ouvir mesas sobre o que você quisesse, assim, no mundo literário. Claro que algumas mais badaladas, outras menos, mas todas cheias, todas com pessoas interessadas. Então, eu acho que o conteúdo literário é muito legal, o que faz a gente pensar muito também. É, eu acho que a Flip, ela tem esse caráter de ser uma festa mesmo, pra além de, enfim, da venda do livro, do produto livro e ou da literatura, aquela coisa canônica, aquela coisa chata, aquela coisa arcaica de, tipo, só o que tá no livro, né? Ela tem esse caráter de ser uma festa mesmo, de ser um local pra encontro, de ser um local celebrativo, né? E aí, acho que nisso, ela difere muito dos outros festivais e das outras feiras literárias por ter esse caráter. Não que as outras não sejam esses momentos, mas acho que todo mundo se programa muito também pra ir a Flip, pra estar presente ali. Então, acaba sendo bem gostoso. É um evento social muito forte. É um evento social muito forte. Eu brinco que é a festa da firma que dura cinco dias. Se durasse seis, a gente morria de ressaca ou de dor nas pernas. Ou ia ser umas brigas, uns socos lá. Já saiu, né? Já saiu esse ano. A gente viu várias polêmicas, os ânimos absurdamente exaltados nessa flip, as pessoas se agredindo. Mas eu acho justo também, eu acho que é parte do momento que a gente vive no Brasil, eu acho que é parte do, enfim, é parte do que tá acontecendo, né? E ninguém também aguenta ser bonzinho e passivo o tempo todo. E de vez em quando, acaba sendo o ataque, acaba sendo uma defesa. Eu acho que uma coisa que foi, nossa, tem alguém encerrando. Tem alguém, é, tô demorindo aqui o prédio. Nunca tem barulho aqui, eu vou começar. Essa hora é a hora mais silenciosa, a gente tá gravando podcast. Mas ok, assim, é pra galera saber que a gente é real também. Tudo bem, tudo bem, é, acontece. O que eu achei muito legal foi mesmo a ocupação, né, que teve também em Bevoar. Eu queria que você falasse um pouco dela. Sim, foi bem bacana a ocupação Bevoar. É um projeto da Leila Vilhena, que mora em Poços de Caldas. E ela foi convidada pelo Barco Pirata, que é o Flipei, né? Que é a feira literária das editoras independentes, ou festa literária, alguma coisa assim. Me foge a memória agora. E ela foi convidada pra fazer uma ocupação, é, lá, né, no barco, que ele fica à margem esquerda do rio, em Paraty. E, é, como era um evento que tinha uma ligação com a, com o Instituto Rosa do Xemburgo, então, o nome da ação foi de Rosa do Xemburgo, a Marielle Franco, quem mandou matar essas mulheres. E aí, é, a Leila, em parceria com, é, outras pessoas da Ocupa, selecionou dez mulheres que foram mortas pela mão do Estado. E, é, eu selecionei dez escritoras que fizeram cartas pra essas mulheres. Somadas às cartas, foram feitas dez ilustrações. Que foram lindas, por isso não. Que foram maravilhosas, feitas por artistas independentes, que cederam também essas ilustrações. Então, elas ilustraram as mulheres, as escritoras, é, fizeram cartas. E a gente entrou com o podcast pra que essas cartas fossem gravadas e lidas pelas autoras. Tem a Poupaia, né, o podcast, viu aí, né, nos episódios, que foi demais. Sim, sim, temos dez episódios. E eu entrei com o Margens, que é o blog, pra hospedar essas cartas. Então, as cartas podem ser lidas e ouvidas. Nos cartazes tinha um QR Code, que a pessoa escaneava e já caía pra ler a carta. Então, foi também uma tentativa de estimular o que é uma ação multimídia e tudo mais. Foi bem bonito, os cartazes foram colados num ônibus que ficou ali parado do lado do bar ancorado. Foi muito bacana, assim, muitas pessoas se interessaram. Desculpa. E é curioso que a maioria dessas mulheres, a gente não tinha informação sobre elas, quem elas eram, como elas morreram. Então, data desde 1600 com a Dandara, que é aí uma figura folclórica e mítica, que a gente não consegue provar que existiu. Mas passa por Rosa Luxemburgo, pela Itô Noê. Passa por várias lideranças femininas e feministas, que foram mortas pela Mundo Estado e que até hoje nenhum suspeito foi identificado. Então, foi isso. A gente falou um pouco, as autoras presentes leram as cartas. E foi bem bonito, assim. É uma ação que eu acho que não pode acabar com o fim dessa Flip. E acho que tem tudo pra continuar e pra continuar acontecendo. Inclusive, não só na Flip, na Flipei, mas em outros festivais. Eu acho que é muito importante a gente celebrar isso. E reflete, como eu falei, muito esse momento que a gente vive. Eu acho que, mais do que nunca, a Flip foi uma resposta desse momento que a gente vive no Brasil hoje. Foi bonito, porque o movimento, como você falou, os cartazes ficaram no ônibus lá na Flipei, do lado do barco. O movimento, muito grande gente querendo saber o que era. Quando as autoras declamaram, leram as cartas, na verdade. Teve um aoê, a gente vê, pelo próprio acesso no podcast. Deu um boom lá de acesso no dia, que as pessoas queriam ouvir. E as cartas ficaram muito bonitas mesmo. Se você ouvir, elas são emocionantes. O pessoal, bastante gente já ouviu, mas quem quiser conhecer também. Foi emocionante. Eu mesmo me emocionei várias vezes ouvindo. E o que eu achei legal, já fazendo o link com o podcast Rabiscos, dentro dessa beleza que foi tudo isso, foi ver o tanto de ouvinte que a gente tem. Lá na Flip foi muito legal ver o pessoal. Que a gente passou a conhecer lá, falou, já conheço o podcast, já te ouvi. Isso aí foi uma surpresa muito grande para mim. Eu fiquei muito feliz também com isso. Saber o alcance literário que o Rabiscos tem. E, evidente, o público que estava lá, um público totalmente ligado à literatura. Eu fiquei muito feliz de conhecer ouvintes, de conhecer pessoas que conheceram o Rabiscos por conta da Ocupa Bevoar. Pessoas que já conheciam o Rabiscos, ouviram a gente falar, foram até lá. E conheceram, se conheceram, conheceram outras pessoas. Foi bem, bem legal isso. E eu acho que isso também deve ser relembrado aqui nesses melhores momentos. Principalmente para a gente. Sem dúvida, sem dúvida. Não, eu fiquei muito feliz com isso. E eu me senti famosa, né? Porque estava andando lá pelas ruas de Paraty. E as pessoas me pararam muito para falar sobre o Rabiscos. Foi muito legal isso. O que foi muito legal. Realmente, a gente não tem essa noção e essa dimensão de como que o podcast está atingindo as pessoas, como que o podcast está funcionando, como que as pessoas têm chegado até a gente. E andar na rua e poder falar, ver, conhecer os ouvintes foi muito massa, assim, saber que é real, né? E é muito louco. As pessoas existem, né? Aquelas falaram. É, é muito louco. Porque as pessoas falam, nossa, você falou tal coisa. Eu falo, a gente jamais falaria isso. Aí a pessoa fala, nossa, você falou em tal episódio e tal. Então é isso, gente. Eu falo as coisas e não lembro depois. Se eu ofendi alguém, desculpa. É, você teve uma mesa também muito legal na Casa Para Todos. Queria que você falasse um pouco dela, Jéssica. Foi demais. Foi bem comentada. E ela foi bem cheia, né? Foi bonita, né? Foi uma mesa bonita. Mas assim, você foi o campeão das mesas. Você fez 82. Não, não fiz não. Você mediu tantas mesas quanto no flip-off. Desculpa. E eu mediei. Mentira, eu mediei. Eu mediei uma mesa só. Mas eu tinha falado que nessa flip eu não queria ficar fazendo muita mediação. Eu adoro fazer mediação, confesso. Mas eu não queria porque eu fico cansada e eu gosto de circular. Eu gosto de falar com as pessoas. Eu gosto de estar no local. Mas a mesa foi uma mesa chamada Apesar de Você, que é o título da canção do Chico Buarque. Eu dividi. Na verdade, eu dividi não, né? Eu mediei o Ricardo Ramos Filho, que é neto do Graciliano Ramos. O Mário Magalhães, que é o autor da biografia do Marighella e do livro 2018. E o Henrique Schneider, que é autor do livro 70, que foi um lançamento. Estava saindo pela editora do Blinense lá naquele dia, na Flip. Então foi uma mesa para falar das lutas, para falar de ditadura, para falar de censura. Foi na sexta-feira, que foi, curiosamente, o dia que a gente teve um dos episódios acho que mais marcantes da Flip. A gente vai comentar um pouco dele depois. Mas foi uma mesa bem bonita. Eu fiquei muito lisonjeada. Eu queria até agradecer aqui no podcast o convite do Marcelino Freire para mediar essa mesa. Eu fiquei muito honrada, porque são só grandes nomes, né? E eu estava super nervosa. Falei para eles, falei, não sei se estou à altura, mas ninguém solta a mão de ninguém aqui nessa mesa. Vamos juntos, vamos enfrentar o que a gente tiver que enfrentar. Seja público, seja censura, seja uma ditadura, a gente está junto. Eu acho que você mediou incrivelmente bem, porque você participou do debate, você trouxe os pontos que tinham que ser trazidos para a discussão. Eu falo mesmo, eu sou fã, você sabe disso. E eu acho que você fez com maestria, não tinha nome melhor. A gente conversou um pouquinho antes da mesa, você falou, eu estou nervosa, como é a situação, muita gente, o pessoal muito perto, mas foi tão incrível, só elogios, todo mundo falando, todo mundo lembrando. Eu encontrei o Mara Magalhães depois, até no barco, ele comentou de você, falou, a Jéssica foi incrível, foi muito legal. Então, foi lindo. Gente, vocês ouviram o barulho dessa seda rasgando? Puxou aqui para mim? Obrigada, entendeu? Mas me conto também das suas vezes, porque eu sou péssima, amiga, não consegui assistir as suas mediações, mas eu sei que você estava fazendo uma mediação lá. O Juliano está tirando foto da gente. O Juliano, que é nosso ouvinte, ele está ali tirando uma foto. Depois você dá um oi aqui. Ju, depois você dá um oi aqui. Porque a gente nunca falou das pessoas, eu acho que os ouvintes devem imaginar que a gente inventa pessoas. O Juliano, ele trabalha aqui com o Tadeu, e ele é professor universitário e tudo mais. E está ali ouvindo a gente. Coitado, eu estou atrapalhando o trabalho dele, mas ok. Conta as suas vezes, você mediu uma com uma galera de internet, uma série menor. Na verdade, eu participei ativamente, mesmo foi na oficina, lá na Casa para Todos, uma oficina que discutia os combos da edição no Brasil. Todo o processo, desde a criação até a publicação do livro, a gente teve a presença do pessoal da Editora Nossa, Simone, da Dublinense, o Gustavo, que é um querido também. Passaram por lá o pessoal da Amazon, também passou por lá. passaram da editora um livro. Enfim, foi muita gente falando sobre o mercado editorial. Então, foi diferente para mim, que a gente tem que preocupar com o conteúdo da ciúma e de tudo, na minha opinião, mas realmente, esse trânsito editorial, a gente precisa entender. Foi uma oficina, foram todos os dias, pela manhã, e foi bem legal. Eu mediei depois, lá na Casa para Todos, a mesa com a Ana Lu Andriguete, com a Débora Dornelas, com o Yuri, do blog Livrada, que estava lançando o seu livro também. Livrada. Livrada, o que eu falei? Leiturada. Nossa, eu falei leiturada. É, depois ele vai te cobrar pessoalmente. Quem sabe, ele anda cobrando as pessoas pessoalmente. Livrada. Não, eu, 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 eu viajei agora. Enfim, foi uma mesa muito legal. Estava todo mundo falando do seu processo de criação, assim, de um jeito diferente. Ana Lu, através da poesia, a Débora, através de um romance, que tem uma protagonista negra, ela sendo branca. Então, foi discutido isso na mesa também. o Yuri lançando o seu livro de crônicas. Foi uma mescla muito bacana. A casa para todos realmente era uma casa muito diferente. Inclusive, na oficina, no último dia, teve uma invasão do coletivo lá, muito legal, que foi declamar aos poetas vivos, que chama Rolo Poetas Vivos, quem quiser conhecer o trabalho deles. Foi massa demais, que o Marcelino, agradecendo também ao Marcelino pelo convite, fez essa integração e foi bem, bem intenso para mim. Foi uma mesa muito cheia e depois tivemos discussões bem legais. Teve também, eu mandei também uma mesa com a Fernanda Stives, lá na Casa Filhos, a convite do Jorginho, que a gente não conseguiu gravar de novo, se ele estiver ouvindo, Jorginho, a gente não consegue gravar com você nunca. Falei com a Fernanda Stives sobre os Sertões, que acabou o terceiro terço da mesa, falando no finalzinho, a gente entrou no assunto da política também, do governo repressivo que a gente está vivendo. A Fernanda, como professora, fez as colocações dela, da luta que é. Foi uma mesa também muito bacana, lá na Casa Filhos, conheci a lua nessa. Finalmente, pessoalmente, a gente se fala tanto pela interação, internet, WhatsApp, já participou do nosso podcast, eu conheci ela pessoalmente, lá na Casa Filhos, que foi, na minha opinião, é a casa mais diferente, foi a Casa Filhos, que tinha gente de todo lugar, de todo jeito, de toda forma lá. Então, valeu muito a pena ouvir estar lá, uma casa plural na sua essência. Eu voltei muito cheio de esperança da Filipe. No sábado também, eu participei do sarau, que a Cali montou num barco, um barco poesia, que foi lindo, lindo, lindo. Nós estávamos, acho que sete, oito poetas, convidados, a gente declamou, depois acabou o tempo do barco, a gente foi pro Gramado tocar violão e tal, e passaram várias pessoas que curtiam poesia por lá. Então, foi uma Filipe muito recheada de coisas boas, de amigos, de pessoas talentosas, e eu só tenho a agradecer ao convite e o modo com que ela desenrolou dentro de mim. Voltei muito otimista no mundo. A gente foi péssimo, porque a gente foi com a ideia de gravar vários podcasts, levamos gravadores e tal, duzentas pautas, a gente gravou quantos? Nenhum. Zero. Zero podcast. A gente estava tão envolvido em fazer isso. Mas a gente viveu, eu acho que é importante também, acho que a gente tem que respeitar esse tempo, era bem difícil andar lá, porque a gente encontrava muita gente conhecida, muita gente que a gente só vê uma vez por ano, então, dar um abraço e falar com essas pessoas acaba sendo bem fundamental. Então, é isso, a gente não conseguiu gravar. Eu queria falar também que eu fiz uma oficina com o Chico Felitti, que já foi nosso convidado aqui, então, se você não ouviu a entrevista, eu ia falar dele, realmente. E ouço na sequência, ele participou da nossa temporada de jornalismo literário, ele falou do livro dele, o Ricardo e Vânia, e aí ele estava ministrando uma oficina de jornalismo de não-ficção, que é o nome que ele escolhe chamar, no Sesc, Santa Rita, e eram três dias, eu só fiz dois, porque no último eu fui fazer a ação da Ocupa Bevoar no barco e acabei não conseguindo voltar. Aliás, o livro dele, acho que foi o quarto mais vendido na Casa Publixinha, eu sei lá. foi isso mesmo, foi o quarto mais vendido. Mas ele foi muito legal, a oficina, eu aprendi muito, especialmente pelas trocas, não tanto pela teoria, mas especialmente pelas trocas que a gente teve, enfim, por ouvir outras pessoas, outras ideias e tudo mais. Foi muito gostoso estar lá, estar um pouco mais próximo do Chico, eu achei ele um cara engraçadíssimo, com ótimas sacadas. Nossa, eu me divirto com o Instagram, falando no Instagram, eu vou postar essa foto, você está fazendo um pouco de biquinha, está bonita, né? Biquinha, eu estou super bicuda, mas tudo bem. Postado, então. Hoje, essa hora, nessa resfata da Flip, jamais estaria... Mas realmente, a oficina do Chico estaria uma costura. Mas foi bem legal. Parece que era bem legal. Foi, eu ajudei ele, aliás, ajudamos ele a achar um personagem para a matéria da Folha, que ele fez com o Moacir, o Moacir é um querido, não peguei as redes sociais do Moacir, mas quero, porque ele foi com a gente na palestra do Glenn, e dividiu, a palestra lá com a gente, então quero... Moacir Calarga, o nome dele, ele pediu demissão, foi para a Flip, meteu um louco para tentar arranjar um editor para poder publicar o livro dele, e acho que vai ser um livro bem legal, assim, o Moacir é um cara bem legal, então, vale a pena conhecer, ele é um menino tímido, novo, o Chico fez uma matéria muito bonita com ele, quem quiser ver também, achei ele aqui no Instagram, é arroba Moacir Calarga, então, quem não sabe, então encontramos o Chico também, que é lá do episódio, e o Pedro Tostes também, que participou do... Pedro Tostes, a Giovana Madaloso, a Giovana Madaloso, a Série Mirabai, a caralhada de gente, que participaram do podcast e estavam lá também, então, foi muito legal, quem quiser ouvir os episódios passados, vale muito a pena, aliás, teve uma menina lá que ouviu o episódio da Giovana, estava tirando uma foto, até que eu postei no Instagram do Rabiscos, ela veio falar que tinha lido a foto da Giovana, tinha lido a carta da Giovana, através da foto lá, e ela falou que ouviu a carta, viu que ela tinha sido entrevistada no podcast, ouviu o podcast, e estava indo comprar o outro do Pó de Sambado, foi louco, é isso que a gente espera, o quê? do um leitor, do um leitor, do uma pessoa que vai na fripa, é isso que a gente espera, a gente espera que a pessoa ouça todos os episódios, compre o livro dos autores, ela chama a Alessandra, menina, se você estiver ouvindo, um beijo, Alessandra. Ah, eu encontrei a Alessandra lá, foi ela que me parou na rua, e fez eu me sentir uma pessoa muito famosa, que ela foi uma querida, então um beijão, Alessandra, ela foi o que ela ouve, que ela espera, chegar terça-feira, para poder ouvir, agora, nosso podcast. Agora a gente tem um, um agito muito grande. Temos, mas antes eu quero falar, falar de mais um destaque, porque a gente, é, eu não estou esquecendo, eu devo estar esquecendo muitas coisas. Não, a gente está esquecendo muitas coisas, mas eu quero falar que a gente foi na, na Casa da Porta Amarela, e foi bem legal lá, porque a gente ficou muito rico, tomando gin tônica, na Casa da Porta Amarela. Compramos uma garrafinha bonitinha. Compramos uma garrafinha bonitinha, e era um espaço bem legal, de livros de autores independentes, e no geral, livros com projetos editoriais diferentes também. A Casa da Porta Amarela, já é o terceiro ano, que ela está na Flip, e é uma casa bem interessante por isso. Então, acho que vale, é, fazer essa menção. Encontramos o André também, que foi um ouvinte nosso. que é nosso ouvinte. Estava lá também. Total, ele foi lá para ver a gente. Encontramos o Caio Lima, que é do podcast. Nossa, o Caio, querido. Rede Poderosa. Não posso esquecer do Caio. O Caio foi comprar pica. O Caio foi com a gente, o Caio foi jantar com a gente. Ele foi jantar com a gente. Aliás, ouça o podcast do Caio, que é muito legal, entra lá na rede social dele, Rede de Intrigas. O Caio é muito joia. Fiquei muito feliz de ter esse disco com ele lá. Foi demais. Sim, ele é um queridão. Nossa, a gente deu vários rolês, assim. Ele me levou até no barco para eu fazer um passeio de barco. Então, Caio é um cara muito legal. A gente trocou impressões sobre podcast e tudo mais. Ele ofereceu a casa dele para a gente ficar em Paraty, aquelas que já aumentam, né? Então, eu vou voltar para Paraty. É só ligar para ele. Para quem quiser, é só mandar mensagem. Mentira, ele não falou nada disso. Ele mora com os pais. Não, não vão para Paraty ficar na casa do Caio. Mas vão conhecer o Caio, tomar a Gabriela e ser feliz. Mas... Não, mas antes também, então, já que a gente se lembra de todo mundo, eu lembro, esse sarau, eu quero divulgar os meus amigos que estiveram comigo lá, porque foi muito bacana e tanta gente talentosa. Estava lá com a gente no sarau a Ana Clara De Vito, que faz umas poesias lindas. quem quiser conhecer. Você acredita que eu não conheço a Ana Clara De Vito pessoalmente? A gente boa. Mas ela é muito legal porque eu acompanho as poesias dela. O Caio também declamou, a Cali, que a gente já falou mil vezes aqui. A Camila Sade não declamou, mas estava comigo na oficina. O Eike Pimenta também, um cara muito incrível. O Eike eu conheço. A Luísa Musnick também estava lá declamando poesias lindas. Tatiana Esquenazes. Maravilhoso o livro da Luísa. Muito bonito mesmo, assim. Então, eu quero deixar um beijo para essas pessoas também, porque a Júlia Bicario cantou, tocou o clelê. Enfim, conheçam esses poetas que estão produzindo e estão também no cenário independente, estão produzindo, estão escrevendo e foi muito legal. Sim, sim. A Laís Aquino também, sem esquecer dela, que ela é uma incrível lá de Recife. Ah, que legal. Eu fiquei muito pesarosa de não ter conseguido ir nesse rolê do barco, mas foi intenso. O ano que vem a gente vai fazer mais. Foram vários rolês ao mesmo tempo, enfim, a vida não dá trela. É isso. Agora, vamos falar de um assunto que foi muito tenso. Vamos falar das polêmicas. Foi lindamente tenso, acho que podemos resumir assim, porque foi bonito também. Foi. Foi a mesa do Glenn com o Gregório do Vivier, que não foi uma mesa, foi um barco, na verdade. Sim. E a Sabrina Fernandes Mediano também, tinha mais um professor. Tinha mais dois professores, que eu não lembro o nome, mas eu vou buscar aqui, porque acho que é importante. É importante falar deles, que eles realmente também fizeram, viu, gente? A gente não prepara muito o palco. É, não, a gente não tem nem tempo para isso, e é bem complicado. A gente conseguir dar conta de tudo na nossa vida, por isso que a gente tem essa vida louca, fala descompassadamente aqui. A gente sabia, estava se falando da mesa o tempo todo, da mesa do Glenn, que ele ia falar de fake news, e evidentemente da Vaza Jato, e surgiu-se um burburinho na cidade, desde quarta-feira. O Sérgio Amadeu, o professor, a socióloga, Sabrina Fernandes, o roteirista e ator, o Gregório do Vivier, e o jornalista Glenn Greenwald, eles foram falar sobre jornalismo investigativo na Lava Jato, era o tema. Desculpa, eu até te cortei, Itadeu, mas só para contextualizar, o barco pirata é um barco que o pessoal desde o ano passado, eles alugam um barco, fica a margem esquerda do rio que corta, Paraty, ali no centro de, de Paraty, quem já foi em Paraty sabe, ali da ponte do rio que eu estou falando, é um lugar muito bonito, muito cinematográfico, e esse barco fica ancorado ali com uma programação independente. Os livros vendidos são todos de editoras independentes, esse ano a editora Autonomia Literária estava lá com vários lançamentos, é um barco onde acontece slam, é um barco que o ano passado recebeu Marcelo Freixo, que recebeu Manuela Dávila, que recebeu o Gregório do Vivier, que leva essas pessoas que estão intimamente ligadas com a situação que o país está vivendo no momento, então, foi isso que aconteceu, foi nesse barco e aí estava marcada para sexta-feira à noite essa palestra do Glenn Greenwald com essas pessoas, pode te falar. não é só para ilustrar a sensação que desde quarta estava se falando de eventual protesto que viria do pessoal que apoia o governo e a gente ficou naquela, todas as mesas o pessoal que estava frequentando falava como é que vai ser isso, como é que a gente vai enfrentar isso, como é que vai ter, como é que não vai ser. Então, foi um ambiente muito, não chegou a ser uma tensão, mas chegou a ser uma discussão corriqueira, e no dia até eu estava bem no centro da cidade, passaram algumas pessoas com camiseta verde e amarelo já sinalizando que iriam estar nesse protesto, foi um protesto barulhento, pequeno, com poucas pessoas, mas foi barulhento, foi um protesto do outro lado da margem do canal, então não foi um protesto de confronto, eles estavam do outro lado, mas fazendo uma oia com música, em especial o hino nacional, que país é esse, e eles foram soltando fogos para atrapalhar o som do Glein, do Glein, do Gregor, enfim, da mesa lá. Então, acabou acontecendo isso mesmo, atrapalhou um pouco, sim, mentira a gente falar que não atrapalhou, porque o pessoal do barco tinha que ficar gritando, a gente ouviu com dificuldade alguns pontos, mas acho que o saldo geral, o saldo no final foi positivo, porque o pessoal ficou lá para ouvir, teve até um momento que o pessoal cantou o hino nacional junto, achei muito hilário. Sim, é, porque o hino nacional ele é do Brasil, não é só da direita, ela se apropriou, e a gente tomou ranço do hino nacional, da camiseta do Brasil, enfim, de alguns símbolos que na real são de toda a nação. e a festa ela estava muito, a gente estava tendo discussões sociais muito fortes, vide as mesas da Conceição como cheio de gente para ver, vide o próprio slam que movimentou para caramba, o pessoal ficava até madrugada no slam e tal, então, eu acho que isso de certa forma incomodou um pouco o pessoal para o governo, que a gente sabe que não liga muito para a cultura e para a arte, então foi um momento bonito de se viver. É, eles não ligam mas eles também não querem que aconteça, né, uma coisa que me soa, sei lá, estranha, é que essa galera está pegando um gosto pela rua, que até então era um gosto que era tido muito como o governo de oposição que era sempre, o governo não, mas com a turma da oposição que era sempre uma turma mais à esquerda, né, agora a extrema direita tem pegado esse gosto pela rua, mas o que eu queria destacar disso é, primeira coisa, por que eles estão estragando as nossas músicas? Eles tocaram Que País É Esse? Detalhes do Roberto Carlos chegaram ao cúmulo de tocar Pavão Misterioso, então assim, não, galera de direitos, vocês ouvirem esse podcast, essas são músicas que vocês não devem tocar, busquem suas próprias músicas, não usem o funk, não se apropriem do funk, o funk é um movimento de favela, não é para vocês tocarem, não é para vocês tocarem detalhes do Roberto Carlos, não é para vocês tocarem Pavão Misterioso, e tão pouco que país é esse, Você sabe que eles não ouvem o nosso podcast, né? Não, pode ser que eles ouçam, porque a gente xinga o governo, então pode ser que eles ouçam, mas se chegar para eles, ok, assim, é isso, não façam isso, façam chegar até os bolsominions, obrigado, ouvinte, isso, isso eu queria destacar, estou brincando, mas, não, agora é sério, o que eu achei muito interessante foi que, eles não tinham pessoas suficientes, então eles precisaram se valer de rojões, de carro de som, de som alto em carro, para poder ir gritando, no som, para poder se fazer ouvir do outro lado do rio, e eles eram em torno de 50 pessoas, e do outro lado tinha cerca de 3 mil pessoas, tem inclusive uma foto aérea feita com um drone, que é uma foto belíssima, e as pessoas se faziam ouvir em cor, então os gritos de Lula Livre, de Bolsonaro Miliciano, entre outros, eram muito fáceis de serem ouvidos, né, daquela, enfim, para todo mundo que estava presente, o contrário, não acontecia, né, então eles precisam se valer disso, porque eles são em menor número, né, o apoio deles é sempre muito pequeno, isso é um ponto, o outro ponto é, eles miravam os rojões, sim, no barco do Glenn, então não era tão pacífico, assim, o protesto deles, até porque eles impediram, não impediram, mas eles tentaram impedir o tempo todo, de que aquela fala fosse feita, tanto que quando os rojões deles diminuíram, eles deixavam para soltar, só quando o Glenn falava, né, quando os outros falavam, a gente conseguia ouvir, e outra coisa foi que a polícia permitiu com que isso acontecesse na maior parte do tempo, não houve qualquer repressão, há tentativa de homicídio, que você mirar um rojão para alguém é uma tentativa de homicídio, ainda que exista um rio no meio, se fosse um pouco mais curto, chegou a bater na lona do barco, então, eu achei, eu achei, na real, muito grave, assim, muito grave que a organização oficial da FLIP disse que não ia se manifestar, e que a manifestação da extrema-direita era uma manifestação democrática e livre, e a polícia não repreendeu isso, não é que eu sou a favor da repressão, mas eu fico pensando se isso fosse o contrário, o que que não seria feito de um grupo minoritário de esquerda que tentasse impedir uma palestra de acontecer, não aconteceria porque a esquerda não é dada a esse tipo de censura, mas, eu fico pensando como seria essa repressão, né, então, por um lado, foi muito bonito resistir a palestra acontecer, queria chamar a atenção também para algumas manchetes de grandes jornais que eu achei extremamente desonestas, dizendo que o protesto abafou, a palestra, a famesa do Blaine não abafou, eu acho que essas pessoas fortalecem ainda hoje, 2019, com esse governo de bosta que a gente tem, elas fortalecem o governo e o fã-clube do governo quando fazem esse tipo de manchete, não abafou nada, aconteceu apesar dos protestos, resistiu e aconteceu, e esse é o gancho, não é o prário, eles falaram, o pessoal falou, o pessoal gritou, o pessoal aplaudiu, isso aí foi bonito. E as falas foram muito pertinentes, e as falas foram ótimas, e as reflexões irem, então foi uma mesa de uma importância ímpora, assim, para o evento, e aí a Flip, que não quis manifestar, surfou na onda do sucesso que a mesa fez, que queiram ou não, foi a mesa mais importante do evento, que não estava na programação principal, então acho que a gente precisa falar disso também, porque senão fica, tipo, sabe, parece que a gente está ali e meio que surfou na onda também, e não, né, eu acho que, enfim, foram várias coisas, mas foi bonito, foi um dia bonito, e dali teve o Islã, que foi o Islã Internacional, mas com algumas participações nacionais, abertura do Lucas Afonso, que é um poeta de São Paulo, e que eu acho que deu vazão, assim, para todo aquele grito que estava entalado, toda aquela raiva que a gente estava sentindo, ele conseguiu condensar num poema, então foi bem legal, foi um Islã que a Porsche ganhou, a Porsche, que mora nos Estados Unidos, veio para participar, é o segundo Islã internacional que ela ganha no Brasil, então acho que a gente gosta dela, e é isso, foi bem massa, foi bem importante. A gente pode pegar esses ganchos todos e refletir um pouco, né, Jéssica? Sim, sim. A gente estava conversando, a gente deu algumas notícias, até algumas notícias falando das novas queimais livros, né, sim, e querendo calar a cultura, querendo calar o movimento artístico que sempre gritou e que sempre eternizou as histórias e as dores da sociedade, né, e a função do leitor, do escritor que está tendo esse giro, tem que ser de resistência, porque a gente recentemente também teve agora, por falta de segurança, a não ida, né, da Miriam Leitão e do Sérgio Abranches na feira de Jaraguá do Sul, Jaraguá do Sul mesmo, É, Jaraguá do Sul e Santa Catarina. É, Santa Catarina. E eu vejo isso com muita preocupação, quando você vê dois escritores, independente se você concorda ou não, deixando de ir, porque a organização não consegue garantir a segurança de uma pessoa. É, na verdade, eles não deixaram de ir, eles foram desconvidados, foram desconvidados, que pra mim é muito grave isso, porque, primeira coisa, eu acho que a organização cedeu a uma pressão que chegou a vir uma petição com 3 mil assinaturas e alguns telefonemas. E aí eu sou muito crítica em relação a isso, porque eu acho que se a gente observar a operação de guerra que a Filipey fez da ida do Glenn, e assim, com todas as críticas que eu tenho também a Filipey, mas o que eles fizeram, o Glenn chegou de barco lá, e a Estilo Missão Impossível, sabe, ele foi numa... Eu esqueci o nome daqueles barquinhos pequenos, a motor, mas ele chegou num barco grande, pegou um barquinho pequeno, desceu e entrou pelo fundo do barco, porque os bolsonaristas fecharam a ponte, ele não iria conseguir passar por terra. Então, assim, pra gente chegar ao cúmulo de 2019, um jornalista precisar entrar numa mesa, num festival literário, chegar de barco, e assim, ainda assim, a Filipey garantiu que isso acontecesse, botou todo mundo que eles conheciam lá pra fazer a segurança do cara, e bateu um pé e falou, não, ele vai acontecer, e o protesto tava ameaçado desde a quarta-feira, né, era uma ameaça que eles não queriam deixar o Glenn falar. É, tava sendo falado muito tempo, né, e realmente, essa preocupação, porque eu acho que nesse momento os organizadores da feira tinham se empeitar e falaram, não, vocês vão ativar. Claro, vocês vão ver, vai fazer o que acontecer. É um perdão humano pra vocês passarem... Agora, a organização sequer propôs, porque seu medo era a integridade física, ainda que eu acho que seja possível garantir, porque o festival literário é obrigado a contratar seguranças, e a gente já, por exemplo, no Filipeo Alstom, já vieram pessoas controversas, como o Deltan Delanhol, durante as delações da Lava Jato, quando ele lançou um livro sobre a Lava Jato, quando ainda as conversas não tinham vazado, mas temeu-se que um protesto pudesse acontecer, e ele veio, e ele foi mais escoltado do que outros autores, e aconteceu uma palestra e tudo bem, e todo mundo tá sujeito a protestos, agora, a organização sequer pensou e sugeriu, poxa, Miriam, poxa, Sérgio, participe de uma conferência. é... 2019, você faz uma live com o teu celular em qualquer lugar do mundo, eles poderiam participar da casa deles, falando, pra não serem impedidos de falar, porque os bolsonarais vão fazer o que? Vão tacar ovo no telão? Vão, sabe, vão dar xerique na porta? Eu acho que foi muito conveniente falar que, ah, é pela segurança dos convidados, Exatamente, então eu acho que não conheço a equipe, não conheço o curador, não conheço o festival, mas me soa com muita covardia isso, embora eu entenda que Jaraguá do Sul é uma cidade que 70% dos eleitores votaram no Bolsonaro e são favoráveis ao governo, mas ainda assim, por isso é tão importante que pessoas como a Miriam Leitão, que foi uma pessoa torturada na ditadura e a gente já falou disso aqui no episódio com o filho dela que fez um livro sobre, que é o Matheus Leitão, então fica aí a dica pra ouvirem, mas eu acho que é extremamente criminoso se desconvidar um autor por conta de uma ameaça que chegou via internet, eu acho muito grave isso, e enfim, eu fiquei pensando muito sobre, assim, se fosse eu, se eu fosse a curadora, o que que eu faria e que mundos e fundos eu não moveria pra que essa pessoa falasse, pra dar o nó nessa turminha de revoltadinho, de bolsonarista, que tenta meter medo, mas chega lá e não passa de meia dúzia de gato pingado, que tem que se valer de arma, de rojão e de carro de som pra conseguir se fazer ouvir, porque eles são em menor número na rua também. E a gente vê que a história ela é recheada desses calabocas, né, são jeitos sutis, não tão sutis na verdade, são jeitos de inserção, de infiltrar na sociedade enquanto um todo, enquanto a sociedade que tá produzindo, que tá falando de coisas que devem ser faladas, de calar mesmo, de falar, não, aqui não tem espaço pra você, você não vai falar, você não... E a gente não pode ser conivente, a gente veio hoje de um festival literário que se falou disso todas as mesas. Na Flipossos, que é uma feira mesmo de literária, se falou isso o tempo todo. Na feira de Araxá, pelo que a gente leu, foi falado também de política, da função social que o artista tem e que o produtor de conteúdo tem. Não, exatamente. É preocupante, a gente, quando vê que essas batalhas estão sendo perdidas, que pra mim isso foi, a gente tem que repensar a nossa posição na disputa. O que que tá acontecendo e onde que a gente pode calar? Não, eu tava até lendo aqui uma afirmação do coordenador da feira, que não é o curador, mas a pessoa que realiza mesmo, ele chama João Chiodine, ou Chiodine, não sei como ler, mas ele diz que o cancelamento foi feito pra evitar desconforto. Agora eu te pergunto, desconforto de quem? Porque eu tenho certeza que foi bem desconfortante pra Miriam e pro Sérgio receber a notícia de que eles não iriam e que essa participação foi cancelada, né? Igual o Afonso Borges bem colocou na coluna dele no Globo, ele fala que é muito usual o convite serem desfeitos em razão orçamentária e que o artista entende, mas poxa, em razão de censura, agora eu fico pensando pra Miriam, uma pessoa que foi torturada na ditadura e que viveu a ditadura e enfrentou e lutou pra isso e lutou pela liberdade de imprensa ser censurada quando ela tava indo pra falar de livro infantil porque ela é uma autora infantil também então é muito cruel isso, na verdade e a organização falar que vai evitar desconforto poxa, desconforto de quem? Desconforto de bolsonarista? Pros bonitos não ficarem se sentindo mal? Ah, vá, vai estudar, vai ler aí que tinha que incomodar mesmo então assim, pra mim, na verdade a feira toma um lugar, né? quando você não se posiciona você tá se posicionando tudo que a gente faz é política eu não tô falando de partidarismo mas você cancelar uma participação é um ato político, né? Eu acho que o povo tá com necessidade de poder falar, né? Sim Toda pauta que, mas se você fala até de livro infantil em algum momento ela vai dar um giro e vai chegar nesse momento repressivo que a gente tá vivendo Sim, e não é é o que eu falei se você tem uma integridade física faz uma videoconferência isso é tão comum na Europa Mas não deixe de falar em outros festivais as pessoas participam por conferência então ok, Miriam você não pode estar aqui mas você tá via videoconferência a gente vai te ouvir daí e a pessoa vai tá falando que precisa ser dito independente de tudo seria uma alternativa não é o ideal mas é uma alternativa agora nem isso foi proposto A melhor alternativa seria mesmo peitar pra uma eles vão Claro que sim A garantia vai estar lá e vai falar vai falar na frente de quem quiser É lógico que vai porque isso fere o artigo 5º da Constituição e se você tá ferindo a Constituição não era o Bolsonaro que ia ser escravo da Constituição então cadê alguém pra cobrar ele disso e cadê inclusive os eleitores dele o fã clube dele que é pior do que ele eu ouso dizer que é pior do que ele mas é isso e isso já se vem se repetindo em 2017 a filósofa ela é filósofa a gente agora fala com uma certeza que nem eu sei mas a Judith Butler ela veio pro Brasil e ela tinha uma palestra no Sesc Pompeia e houve uma petição online com muitas assinaturas querendo impedir o Sesc optou por realizar teve uma manifestação na porta do Sesc inclusive a Judith foi agredida no aeroporto em Guarulhos depois dessa palestra quando ela voltava ela foi agredida por uma eleitora do Bolsonaro isso ainda numa pré-campanha mas aliás em Congonhas que ela foi agredida não foi em Guarulhos foi em Congonhas mas ela ela foi agredida no Brasil e ainda assim ela foi e ainda assim o Sesc manteve a participação dela as pessoas foram para assistir e isso é recorrente a gente estava vendo umas matérias ontem que em outros países também isso aconteceu eu já não não me recordo quais foram os países em que isso aconteceu mas isso é uma prática comum esse silenciamento das pessoas que pensam é uma prática comum era muito comum durante a ditadura que escritores e artistas fossem censurados nas universidades para que aquelas falas não acontecessem porque são falas que provocam são falas que deslocam e ninguém quer que essas falas aconteçam na verdade a gente vive esse governo hoje justamente por isso porque essa voz de grupos mais oprimidos passou a ser muito ouvida mas em contraponto com isso e ainda falando da Flip a gente teve entre os cinco autores mais vendidos quatro são negros e um em índia isso é gente demais isso é maravilhoso isso é uma resposta assim isso é a resposta de tudo isso que a gente está falando são essas vozes que estão tentando calar são essas vozes que estão tentando silenciar então quando soltam o Rojão na fala do Glenn quando tentam impedir que a Miriam vá a uma palestra eles estão atacando isso a gente tem que entender que não é um ataque por exemplo a pessoa do Glenn apenas mas a tudo aquilo que ele representa a ideia do que ele representa a queda do monopólio do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol é o que representa para eles assim como tentar impedir a Miriam é tentar impedir que fale-se sobre ditadura que comprove-se que a ditadura existiu é você tentar silenciar uma vítima viva de um regime opressor que foi torturada então acho que é bem isso e aí é tentar calar essas vozes tentar com que esses autores saiam desse topo que sempre pertenceu a uma elite branca a uma elite misógina a uma elite supostamente intelectual e que reinou e dominou durante muito tempo e que veio isso caindo agora e ainda nesse governo que é tão repressor mas que as pessoas enfim se ligam de que é preciso buscar e beber em outras fontes então eu fiquei realmente muito feliz com essa lista eu fiquei realmente muito feliz com a palestra do Glenn ter acontecido eu não esperava que fosse diferente eu sempre falo eu não tenho medo de bolsonarista eu não tenho medo das ameaças dele porque eu acho que com quem abre não morde então eu não tenho medo deles eu só achei eles muito idiotas e queria que eles parassem de roubar nossas músicas e nossos símbolos mas eu fiquei é isso eu fiquei muito feliz com tudo isso fiquei muito feliz com o slam acontecendo mas aí a gente volta pra realidade e fica muito triste com essa questão da Miriam eu queria ter um festival literário só pra poder convidar ele o Sérgio mas essa lista dos mais vendidos eu fiquei muito feliz porque quando você vê na prática coisa acontecendo tão perto da gente a pessoa fazendo o que eu falei a mesa da Conceição lotando lotando de gente querendo ver as pautas que foram levadas também lá na Flip quando eu vi a lista eu fiquei assim muito feliz espantadamente feliz porque foi muito uma comprovação da reação de tudo isso foi fantástico até pegando o gancho que eu falei que as mesas acabavam que eu presenciei que eu mediei com a Fernanda Stiges que em certo momento da mesa ela sentiu necessidade de falar que ela como professora ela já não sabia até quando ela ia poder falar até quando poderia ter espaço pra conseguir sair de uma mesa dos sertões da Cunha e falar do temor que ela sente enquanto professora até que página ela pode ir dentro de uma academia literária no caso dela letras e tal e quando esse temor passa a dominar um assunto a pessoa sente tanta necessidade de ficar falando repetidamente você vê que esse temor por mais que ele esteja crescendo enquanto medo ele também está crescendo enquanto força enquanto resposta então todo lugar se falava disso eu acho que a gente sai de lá fortalecido sim, sem dúvida eu acho que a gente sai muito melhor do que quando a gente foi muito mais fortalecida e é justamente por isso que você encontra seus pares são lugares onde você consegue discutir isso e ver que todo mundo foi lá pra apoiar a palestra do Glenn e isso se deu é bolsonarista tão burro que eles ameaçaram o protesto se eles não tivessem ameaçado ia ter dado metade das pessoas mas quando eles ameaçaram tinha 3 mil pessoas segundo a contagem da Flipei mas quando eles ameaçam as pessoas vão lá seja por identificação a pauta seja por apoio ou seja por curiosidade mas você toma um lado e aí é muito louco porque o lado esquerdo era muito maior e era muito mais bonito de se ver e ele tinha um conteúdo e estava acontecendo muito mais forte ele tinha um conhecimento e a gente saiu de lá muito fortalecido pra mim foi muito legal ter saído de lá e ter ido pro Islã porque é onde eu me fiz na literatura marginal na poesia de rua e saber que o Islã estava ocupando o palco principal da Flip ainda que num horário que a programação já teria acabado ainda que numa noite muito fria ainda que com a maioria de nomes internacionais ainda que não da forma como as pessoas que acompanham o Islã gostariam mas ele estava lá e ele se fez presente e foi fortalecedor foi bálsamo ali encontrar essas pessoas e ouvir a poesia delas e saber que a gente vem resistindo ao longo dos séculos não é de agora não é esse momento não é essa repressão mas a gente sai maior a gente sai mais forte a gente sai se não mais esperançoso mas com mais raiva com mais disposição pra lutar acho que é isso vamos caminhando pro final quase 50 minutos já quase 50 minutos eu estava empolgadona hoje não, mas é bom é bom falar e a gente tem que falar mesmo a gente deve falar a gente quis fazer esse episódio com os melhores momentos da nossa impressão da Flip 2019 falar um pouco também desse acontecimento eu com a Jéssica a gente ficou bastante tempo junto lá então a gente viu bastante coisa apesar de em alguns momentos a gente se separou também mas acho que esse episódio sedimenta aqui o Rabiscos também em estar nos locais literários enquanto eles estão acontecendo e vamos pra sua prateleira Jéssica vamos antes disso quero mandar um beijo pra Brisa que mora em Paraty me hospedou porque se não fosse ela não teria ido na Flip ela trabalhou no Sesc deu um duro danado mas me hospedou então um beijo um beijo pra Vanessa também que ficou com a gente sim a Vanessa foi com a gente querida Vanessa de Faria sim, sim da revista Opa foi uma companhia e foi bem legal eu vou pegar o nome certinho do livro que eu nem vou falar besteira vou falar o meu então antes tá bom porque eu quero falar porque eu mediei a mesa mas eu falei o nome do livro errado 12 vezes eu vou falar então do livro que eu estou lendo que veio na TAG esse mês a autobiografia do José Luiz Peixoto que estava lá português José Luiz Peixoto estou adorando o livro pude dar um abraço nele pessoalmente falar pra ele que eu estou adorando o livro então fica essa essa dica um pouco de mistura de ficção com a autobiografia dele mesmo mesclando aí um pouco da história do Saramago com a dele num diálogo muito sincero muito bom de se ler a TAG estava lá com uma casa foi bem legal a casa deles inclusive TAG patrocina o podcast manda livro pra gente aqueles que pedem eu ia amar TAG manda livros obrigada eu estou lendo o livro do Mário Magalhães que foi de quem eu mediei a mesa que é o Sobre Lutas e Lágrimas uma biografia de 2018 é um livro forte é um livro lindíssimo é um livro de uma apuração muito rica o Mário escreve muito bem então vale a pena ler esse livro foi uma cortesia da editora Record porque eu ia mediar a mesa mas a gente é parceiro da Record também no podcast inclusive eles mandaram toda a coleção nova do Graciliano Ramos e a gente vai fazer coisinhas para os nossos ouvintes vai ser bem legal vai ser bem legal então a gente se despede numa gravação diferente hoje gostei de gravar aqui foi bom? eu gostei de gravar aqui também estamos gravando hoje à noite a gente não tem a pressão do Alan né só tem o barulho da galera fazendo obras ali embaixo mas eu fechei a porta que tudo o Juliano ficou quietinho o Juliano ficou muito quietinho acho que ele deve estar odiando a gente mas tudo bem Deusca beijão então beijão a todos logo a gente vem com novidades beijo a todos valeu tchau tchau tchau